Olá, na sessão plenária realizada no dia 20 de abril, os parlamentares aprovaram a formação de uma frente parlamentar, além do envio de uma moção de apoio. A frente parlamentar criada irá defender a exportação de carne do município de Santa Maria. Já a moção aprovada é uma moção de apoio à Associação Santa Maria Ciclismo e a todos os ciclistas de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 22 de abril, os parlamentares aprovaram o envio de uma moção de congratulação. Essa moção será destinada às entidades, associações e clubes que cederam seus espaços físicos, equipamentos e colaboradores para vacinação contra a Covid-19. Também nesta semana, as comissões permanentes da Casa Legislativa estiveram reunidas para deliberações. Confira mais detalhes dessas reuniões no site da Câmara, que é o www.câmara-sm.rs.gov.br TV Câmara, a tela da cidadania! Tchau! Tchau! Tchau!